De um jantar, alguns anos atrás, em que o Aécio Neves estava nesse jantar, e ele disse assim, é impossível debater com o Lula, que você vai pra lá com vontade de, com sangue no olho, com vontade de desganar o cara, o cara bate na porta do teu camarim, aí você atende, é o Lula, como é que você não vai atender, atende ao Lula, ele ajeita tua gravata, fala assim, quando eu crescer, quero ter uma gravata igual essa. Pronto, já te quebrou. Esse é o Lula. Ele vai lá, te passa um olé, faz esse tipo de coisa, seduz o entrevistado, tem aquele Igor que é uma porta, né, Gustavo? Seduzido pelo Lula, eu não vi uma entrevista, eu queria muito, por exemplo, o Rica Peroni, eu queria que eu tivesse um espaço com o Lula, porque seria 10 minutos pro Lula seduzir ele. Eu só não fiz votos pra que isso acontecesse, porque esse cara é realmente um boçal declarado e um trabalhador do Bolsonaro, ao contrário do Igor, ao contrário de outros caras. É igual o Lula fugiu do debate do SBT. Porra, a casa do Fábio Faria, vai mesmo? Isso é uma merda. Não vai, claro que não vai. Hoje eu tava assistindo no YouTube, um cara fez um resumo desde o primeiro debate que aconteceu até hoje, como é que era o formato, a evolução dos formatos, e teve um que era na cara, que o fujão foi o Lula, é o debate da cadeira vazia. Em 2006. Né? Que o Lula não foi nesse debate. E o que garantiu era em muitas coisas, porque ele tava, era a casa do inimigo, então a pessoa tem que ser inteligente também, pô. Sim. Claro que sim. Sim. E eu acho que também, cá entre nós, o Lula foi no debate da Globo, porque o Bolsonaro é um boçal, né? E o debate da Globo, agora, que crescimento, né? Do debate da Band pro debate da Globo. Eu acho que o presidente sentiu, porque ele foi, ele sentiu ali, sentiu, e no debate, aí no debate da Globo, ele adotou outras posturas, ele foi mais pra cima, não teve, não teve. E teve momentos, e foi muito legal, que logo depois do debate da Globo, teve uma festa, tem umas bichas aqui em Juiz de Fora, que são as bichas amigas. São minhas amigas bichas, sabe? E a gente sempre faz festa junina, festa de Halloween, e uma dessas bichas amigas minhas é um dos maiores psiquiatras de todos os tempos. Ele lulista, sim. E ele analisou os momentos de travamento do Bolsonaro. Os momentos de quatro segundos que o Bolsonaro travava e não... Porque ele é muito sanguíneo, né? Ele não consegue disfarçar. E de todo, claro, o debate foi incrível, mas o melhor momento em que o Bolsonaro tenta repetir o... Fica aqui, Lula! Fica aqui, que ele fala assim, eu não quero ficar perto de você. Aquilo ali... Desestabilizou. Estabilizou. Estabilizou. Claro, não vou te dar palanque, não vou te dar palco. Você não merece isso. E eu acho que ele falou ali pelos brasileiros, né, Gustavo? Esse pulha, esse fascista, esse desgraçado, teve palco na Luciana Gimenez, teve palco no Pânico, teve palco na mídia inteira, todo mundo achou que era uma piada, todo mundo achou que era só um político fanfarrão. Esse cara virou presidente da República e ajudou a matar 700 mil pessoas, né, cara? Eu não esqueço aqui no canal, quando eu mostrei o vídeo da ex do Pazuello, você se emocionando. Perfondo. Perfondo. Foi total, total. E assim, porque, cara, quando a gente começa a cair a ficha... Eu vi um vídeo agora também que me tocou muito, né? Porque agora todas as fichas estão caindo. Porque a verdade é que quando a gente estava vivendo... É aquele vídeo da moça gritando? Gritando. Porque, assim, as fichas estão caindo agora em paz, porque a verdade é o seguinte, nem nós poderíamos ter luto ou viver esse real luto. Porque nós tínhamos um inimigo, as fake news, a ser combatido imediatamente, porque senão mais pessoas iam morrer. Porque se dependesse do governo, mais pessoas... Então nem a gente conseguiu se recolher no luto, na tristeza, chorar por essas almas, chorar por essas vidas perdidas. Nós não tivemos tempo para isso. A gente estava na guerra, estava no fronte, botando a cara para bater. Então, assim, até o meu desabafo, o meu choro, foi no sentido assim... Caramba, eu estava no fronte dessa guerra. E voltei para casa vivo. Herói, com uma medalha. Eu só não tenho mais, infelizmente, minhas estrelinhas do PT, porque eu dei para todo mundo. Vem, toma, Kiká, toma. Você quer, toma. Porque o ato de você tirar uma estrelinha do peito e colocar no peito de alguém é muito simbólico. Porque aquela é... É muito importante. E eu fiz isso algumas vezes, né? Então, assim, voltei com a medalha, né? Vencemos. E vencemos no amplo sentido disso tudo. Superamos, superamos o ódio, superamos a maldade, superamos a máquina pública, como bem diz o presidente Lula. E estamos aqui vivos. não só para ver a história acontecer, mas construindo a história. E agora, a partir... Já a partir desde já, né? Porque o velhinho tem uma saúde, uma disposição gigante, e já começar a trabalhar junto dele. É a mesma coisa... É a mesma coisa...